Programa Renascer, apresenta Culto Doméstico, apresentação, Pastor Humberto Leite Amados irmãos, a Pai do Senhor, graças a Deus, hoje dia 1º de março Vamos começar lendo a palavra de Deus, hoje no profeta Daniel, capítulo 2 E versículos 21 e 22 Muitas pessoas não gostam de ler o livro dos profetas porque acham que é muito difícil Mas se a gente for procurar só os assuntos mais fáceis, é muito bom para nós Mas a gente só aprende a metade dos assuntos Mas é bom que a gente toma conhecimento da palavra de Deus Profeta Daniel 2, 21 e 22 Diz o profeta inspirado pelo Espírito de Deus E ele muda os tempos e as horas Ele remove os reis E estabelece os reis Ele dá sabedoria aos sábios E ciência aos entendidos Ele revela o profundo e o escondido Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz Glória a Deus Glória a Deus, Daniel 2, 21 e 22 Tem cada mensagem tão bonita, irmãos, desses versículos da palavra de Deus Quanto mais difícil, parece que é mais bonito E com ele mora a luz Tem gente que pensa que a luz é de outros Apareça a luz para você Sem Deus não há luz, sem Cristo não há luz Jesus disse, eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vinda Ele revela o profundo e o escondido Conhece o que está em trevas E com ele mora a luz, vamos orar Momento de oração Deus Santo e maravilhoso, em nome de Jesus Nós estamos aqui para te servir, Senhor Falar a tua santa palavra Neste momento, quando muitos estão ouvindo Aqueles que estão em casa, foram para almoçar E querem ouvir uma palavra Meu Deus, aqui estamos para fazer este trabalho Meu Deus, meu Pai, e assim te pedimos uma mensagem Com graça, com sabedoria, com entendimento Te pedimos uma palavra Em nome de Jesus, amém Para pensar sobre tudo aqui Tento entender as indagações Vejo que não sou ninguém sem ti E que é só Deus, o meu coração E mesmo ainda, se eu quiser Não crer em ti, desacreditar Embora combatam a minha fé Não a poderei negar Glória a Deus Muito bonito o hino de Eli Eli de Jesus Conheço desde garotinho Muito compromisso com Deus Um abraço para Eli e para sua família Hoje vamos falar sobre sanção Isso, sanção Pouca gente fala em sanção Já pensou nisso? Um juiz de Deus Um homem nascido pela vontade de Deus Como todos nós somos Mas ele nasceu já ungido de Deus O juiz sanção O livro de Juízes 13, 16 a 18 Está uma parte da história de sanção Eu tenho observado que a maioria dos que falam a santa palavra de Deus Não falam do juiz sanção Pouca gente fala em sanção Talvez porque sanção cometeu um erro em casar Com uma mulher filha dos filisteus de nome Dalila Até eu visto muito sanção e Dalila na televisão Desde garoto que eu vejo História muito boa na televisão Mas os pregadores geralmente não pregam sobre sanção Então sanção casou-se com a filha dos filisteus de nome Dalila Ou talvez porque sanção descobriu o segredo da sua grande força Com certeza sanção cometeu muitos erros Como muitos dos servos de Deus cometeram e cometem erros Porém ele teve grandes virtudes e fez grandes feitos Grandes trabalhos Fez o trabalho extraordinário Fez um trabalho extraordinário para Deus E por que não dizer fez Muitos trabalhos extraordinários para Deus Bastava citar o que aconteceu no final da sua vida Quando já estava cego Fez cair o templo do principal ídolo dos filisteus De nome Dagom ou Dagão E desse sanção Morra eu com os filisteus Inclinou-se com força nos pilares do templo E o templo caiu sobre os príncipes E sobre todo o povo que nele havia Todo mundo estava se divertindo com sanção Ficou cego Diz que o seu segredo era o seu cabelo Era nazireu de Deus Não cortava o cabelo E passou o segredo para a mulher Dalila E Dalila passou para os filisteus E os filisteus pegaram sanção E a primeira providência que fizeram Foi cegar sanção Cegaram sanção E ele ficou sem condições Mas ele era um servo de Deus Errou Se ele errou Errou Ninguém duvida Nem tem o que contestar Errou Mas ele Cometeu esses erros Esse grande erro Mas ele esperou em Deus Prova é que Recuperou a sua força Quando os filisteus pensavam Que sanção estava acabada Ele derrubou Foi o templo É assim Às vezes tem gente que pensa Quem está acabado Mas a gente ainda Ainda derruba um templo Viu Duma idolatria A gente derruba Glória a Deus E foram mais os mortos Que matou Na sua morte Do que os que mataram Em toda a sua vida Livro dos Juízes 16 e 30 É bom lembrar Que sanção Vivia no tempo Da lei Porque tem gente Censura Essas pessoas Do Velho Testamento Davi Os guerreiros Do Velho Testamento Sanção Mais amados Eles viviam No tempo da lei Eles podiam pegar Os inimigos E matar Os inimigos Avançavam E eles matavam Era olho por olho Dentro por dentro Pé por pé Mão por mão Cabeça por cabeça Golpe por golpe Como está escrito No livro de Êxodo 21, 24 a 25 Não tinha outro jeito Um detalhe Os judeus Nos dias atuais Ainda cumprem Os preceitos Da lei mosaica Cumprem tudo Não Mas eles cumprem Muita coisa Eles ainda Estão vivendo No tempo Da lei mosaica Eu estava em Rael Há um ano passado E foi no Aconteceu O Shabbat Dia de sábado E todas as lojas Todos os judeus Pararam Eles ainda Têm Respeito Pela lei De Moisés Pararam De trabalhar Fecharam As lojas Fecharam Tudo Não trabalharam A rua ficou Quase deserta Prestei atenção Eles ainda Estão vivendo No tempo Da lei Mosaica Às vezes Discriminamos E até queremos Julgar As pessoas Do passado E até Do presente Tem gente Gosta de julgar Mas geralmente Quem gosta de julgar Não tem moral Para julgar Saber Não tem É fraco É complicado Não se conforma Com os seus Defeitos Aí procura Acusar os outros Também O que é Totalmente Errado Primeiro Não podemos E nem devemos Discriminar Ninguém Pois diz A palavra De Deus Que Deus Não faz Acepção De pessoas Qualquer pessoa Na igreja Que fizer Acepção De pessoas Erra Tem conversa Seja lá Quem for Não pode Fazer Jesus Nos ensina Que não Devemos Julgar Não devemos Julgar Se disser Fulano de tal Está passando Essa tribulação Porque ele está Pagando o preço Você está Tirando o preço De Jesus E botando Por cima De seu irmão Jesus Jesus Foi quem Pagou o preço Por bom preço Fostes Comprados Não Vos façais Sério Dos homens Nós Fomos Comprados Pelo sangue De Jesus Glória a Deus Não devemos Julgar Não podemos Julgar Nos diz O Senhor Que é Proibido Julgar Com a palavra A ninguém Julguês Jesus Diz A ninguém Julguês Porque do jeito Que você julgar Você vai Ser julgado Você está Abrindo uma Porta para os Outros Um julgamento Para os Outros Vem alguém Para lhe julgar Pode esperar Que chegue Eu aceito Sansão Como um grande Extraordinário Servo de Deus Ele nasceu Pela vontade De Deus Para lutar Pelo povo De Israel Pelos Hebreus E assim Fez O anjo Do Senhor Apareceu A mãe de Sansão Que era Estéreo E disse-lhe Eis que agora És estéreo E nunca Tens concebido Porém Conceberás E terás Um filho Porque Eis que tu Conceberás E terás Um filho Sobre Cuja Cabeça Não passará Navalha Por quanto O menino Será Nazireu De Deus Desde o ventre E ele Começará A livrar Israel Da mão Dos filisteus Uma espécie De super-homem Deus botou Sansão Sansão É super-homem Nos dias De Deus Diz Do Velho Testamento Um super-homem No tempo Dos juízes Um super-homem Deus pode fazer isso? Pode Tem gente que conteste Diz Ele matou mil filisteus Com a cabeça De um jumento Mas se Deus quisesse Ele não matava mil Ele matava cem mil E tem gente que gosta De contestar Já tenho visto Esses caras Mas ele não sabe De nada não E ele começará A livrar Israel Da mão Dos filisteus Até o dia de hoje Israel Não foi totalmente Liberto Liberta Dos filisteus Porém um dia O será E esse dia Está próximo Um dia O Senhor Jesus Libertará Totalmente Israel Dos filisteus E de todos Os inimigos No grande dia Do Senhor Um dia Israel ficará liberto Para sempre Dos filisteus E quem vai libertar Israel É o Senhor Jesus Diga glória a Jesus Quem vai libertar É Jesus Sansão não conseguiu Mas Jesus vai conseguir Vai conseguir São promessas E alianças De Deus Com os grandes O Senhor Deus Cumprirá A sua palavra Deus é fiel Até mil gerações Liberações Sansão era O primogênito Da família De Manoá Era o nome Do pai dele Manoá E era Nazireu De Deus Que corresponde A um ungido De Deus Geralmente O primeiro filho Primogênito De uma família Para os judeus Tem um valor Incrível Para eles O primeiro filho É Nazireu Por isso Já vi judeus Com aquelas trancinhas Caídas assim Com chapéu preto Na cabeça Até crianças Uma trancinha Caída Nazireu De Deus Aquilo Lembrando Da lei Não corta o cabelo Sansão Era Nazireu De Deus Que corresponde A um ungido De Deus Jesus Nosso salvador É Nazireu De Deus É o filho De Deus É o ungido Preferencial De Deus É Jesus Que tira Jesus tira É quem tira O pecado Do mundo Não é santo Nem santa Que tira O pecado Do mundo Quem tira É Jesus João Batista Diz Quando Jesus Foi se batizar No Rio Jordão Diz Eis aí O cordeiro De Deus Que tira É o que tira O pecado Do mundo É esse Esse cara É Jesus Estou dizendo Cara Mas não é Nada de gírio Esse homem Que vem aí Está vendo Esse é o que Tira o pecado Do mundo Sansão errou Porém Venceu No final Venceu É como se diz Popularmente Deu a rota Por cima O Senhor Deus Era com ele Um abraço Pastor Humberto Leite A Rádio Nordeste Evangélica Acabou de apresentar Programa Renascer Proclamando a fidelidade Do Senhor A cada manhã sem Saúde Saúde E Deu a Deu a O que é isso?